Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Fala galera do Pai na Fé, está no ar mais um episódio da temporada Salve Luz. É, o episódio de hoje está no ar e cheio de novidades. Eu já estou chegando aqui na paróquia Santo Antônio Maria Clarê para conhecer o grupo de jovens com o VI. Hoje eles vão fazer uma ação social e vão receber uma visita surpresa. Espera aí, você não está entendendo nada? Pode ficar tranquilo que a gente já vai te explicar. Mas enquanto você entende, eu vou ali buscar o missionário do programa de hoje. A temporada Salve Luz funciona assim. Toda semana nós visitamos um grupo de jovens diferente para conhecer a paróquia e o principal, as ações sociais desenvolvidas. O que o grupo de jovens não sabe é que no meio do programa eles vão receber uma surpresa especial. A presença de um grande nome da música católica, que é referência para o grupo. Juntos, o cantor, os jovens e a nossa equipe vão praticar solidariedade por aí, obedecendo ao chamado de ser Salve Luz na Terra. Galera do Vai Na Fé, a missionária do episódio de hoje está perdida pelas ruas de Belo Horizonte. Vim aqui para a rua para tentar procurar e olha quem eu achei. Uhul! Terra à vista! É isso mesmo, a cantora do episódio de hoje é a Jaque Trevisan. E aí, Jaque? E aí, pessoal? Bem-vinda. Tudo bom, Marilena? Obrigada por topar o nosso desafio de ter um pouquinho de sal e luz aí para o mundo. Vamos ser sal, vamos ser luz no mundo. Todos nós somos missionários. Então eu sou, você é, os jovens são. Os jovens e até mesmo as crianças com essa consciência podem testemunhar um Deus vivo, né? Com uma palavra de consolo, um aconselhamento, sabe? Levando alegria, às vezes um abraço, né? O quanto que nós somos canais desse amor divino. Então o ser missionário precisa sair desse status todo e ir mais para o dia a dia e para a vida de todo mundo. O pessoal não sabe que a Jaque está chegando e ela vai ficar aqui só mais um pouquinho. Daqui a pouco, ó, você fica aqui escondida e que quando for a hora certa eu te chamo. Tranquilo, combinado. Galera, agora eu já deixei a Jaque ali esperando, mas enquanto isso eu vou lá conhecer os meninos do grupo de jovens e daqui a pouco ela chega para fazer a surpresa. Vamos lá para conhecer a paróquia. Oi, gente! Tudo bom? Licença. Gente, então aqui é a paróquia Santa Santa Maria Clare da comunidade Nossa Senhora das Graças. Grupo de jovens convite, tudo junto, misturado, cada uma coisa tem um novo. Então me fala mais ou menos quem é quem que eu conheço, mas não sei exatamente. Preciso saber identificar todo mundo. Meu nome é Diogo. Sou do Convi, também sou da pastoral do Dízimo da comunidade Nossa Senhora das Graças. Meu nome é Diego e eu sou do Convi e também da parte da JZ. Meu nome é Tóra, também faço parte do Convi e sou da pastoral da Crisma. Meu nome é Rita, eu faço parte do Coração Dourador, do Convi e da Crisma. Meu nome é Jonas, faço parte da Crisma e do Grupo de Ação Social da Paróquia, o Clara em Ação. Então hoje os C5 estão representando um grupo que na verdade é muito maior. Sim, exatamente. Eu acredito que vir até aqui vai gerar esse engajamento, vai trazer os jovens a essa realidade, a uma reflexão mais profunda desse trabalho ao próximo. Inclusive, o Papa Francisco está mostrando por diversas vezes. Ele vai até o meio do povo, ele confessa aos jovens lá em Roma, na praça, ele vai salvar as pessoas que estão passando frio na rua. Então como nós, meros leigos da igreja, que estamos aqui tendo que aprender, precisando aprender, não vamos ao encontro do irmão. São jovens trabalhando para Deus, jovens botando a cara mesmo nos movimentos. Eu acho que isso é o diferencial, a juventude. Eu quero entender tudo o que tem aqui na paróquia. Cada um faz uma coisa, mas é muito mais coisa que aqui vocês realizam, tanto na paróquia, quanto no grupo, quanto na comunidade. Sim, a paróquia Santo Antônimo é de Claré, ela tem quatro comunidades que são pertencentes a ela, e por isso tem muitos movimentos pastorais. Então, o Convir é uma delas, mas também tem o EJC, tem o ECC, com mais anos de história. Pastoral do Batismo, Pastoral da Crisma, da Criança, a Catequese. Então, são pastorais assim, múltiplas, que não dá nem para ficar numerando. Serviço, então, não falta para ninguém, né? É de suma importância que todos os jovens engajados em grupos de oração, pastoral jovem, PJ, enfim, tenham esse trabalho em benefício do próximo, o bem comum. Seja com idosos, seja com crianças, seja com outros jovens, pessoas de rua, dependentes químicos, como tem trabalho para nós, gente. Vamos nos engajar, a igreja precisa de você, isso é muito importante. O Convir sempre tenta trazer em cima disso, né? Pela juventude, precisa muito disso também. Às vezes você falar que só é oração, muitas vezes a juventude não participa, né? Então, sempre foi muito através de dança, muita música, e sempre tentando voltar isso para a oração, para uma coisa mais espiritual mesmo, ficar só na alegria da dança, né? Então, eu vejo que o Convir hoje é muito por isso, a dança que é o grande diferencial do Convir. A música, ela atinge locais que às vezes a oração em palavras não atinge, né? Então, essa questão do canto e da dança também, que é muito forte no Convido, o Ministério de Dança, que anima realmente o pessoal. E é tudo isso uma forma de louvar a Deus, de uma forma diferente, de uma forma jovem. Eu acho que isso é o diferencial. O grupo é um grupo muito animado, e ela também é muito animada, né? Agora, a gente já pôde ver também em alguns vídeos que a gente viu dela. E eu acho que seria bem interessante, sim, essa participação, essa partilha mesmo, né? As luzes, tanto da Jaque como do Convir. Bom, já deu para ver que a galera é realmente fã da Jaque Trevisan, né? Mas antes deles descobrirem essa visita surpresa, vamos entender o verdadeiro motivo dessa ação social e do desafio que a gente vai encarar no programa de hoje. Uma pesquisa feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, feita entre 2007 e 2008, revelou que nessa época aproximadamente 32 mil pessoas eram moradores de rua. Em Belo Horizonte, atualmente 4.500 pessoas vivem nessa situação, de acordo com o levantamento da Prefeitura, feito em 2017. Esse problema social é crescente na capital mineira. E, além da existência de abrigos e albergues, a atuação de ONGs e instituições religiosas se torna essencial. Eu acho isso importante demais, até porque o nosso padroeiro, que está ali na imagem, Santo Antônio Maria Claré, fala muito disso, de que a fé sem obras é morta. E eu acho que a ação social é justamente levar o amor de Deus, é esse reflexo do ser cristão para o outro. Muitas vezes dar um banho numa pessoa que já não toma banho há muito tempo é um desafio. Mas a gente se lança a isso, mesmo sabendo que talvez a pessoa tenha recaídas. Mas nós não podemos desistir. Cada vida para Deus é muito, muito, muito importante. E eu queria entender um pouquinho, porque a gente vai fazer uma ação social com moradores de rua, né? E muitas vezes a gente vê que o governo, a prefeitura, se mobilizam para fazer alguns tipos de subsídio para essa galera, dar uma força. Mas ainda assim existem muitos moradores de rua, muitos irmãos que ainda não conseguiram sair dessa situação, né? Eu queria que vocês me contassem um pouquinho sobre a importância da igreja, não só aqui a igreja de vocês, mas a igreja católica como um todo, de fazer ações para chegar até essas pessoas, sabe? É, na verdade, assim, a gente não pode colocar isso só no papel, né? A gente tem que colocar isso em prática. E, assim, na nossa comunidade aqui, a gente começou com Convi, como um grupo que busca essa evangelização. E para colocar isso em prática, já que a gente tem uma diminuição muito grande na nossa paróquia, a gente começou a dividir isso um pouco, né? Hoje Convi ajuda, já tem essa parceria com a Aliança de Misericórdia já há um bom tempo, que já é um grupo mais estruturado para isso, né? Eles já fazem isso há muito tempo. E aí nós sentimos essa necessidade da nossa paróquia fazer isso também. Hoje nós temos o Grupo Claré em Ação, que é um grupo de ações social da paróquia, e a gente entende que a gente precisa colocar realmente a mão na massa para fazer as coisas acontecerem, né? Não só ficar vendo as coisas acontecerem, mas colocar isso em prática mesmo. A igreja fazendo a diferença no mundo. Nós somos tempero, nós viemos dar gosto neste molho, nesta comida, dar sabor, né? É porque muitas pessoas estão amargando a solidão, a tristeza, a falta do alimento, a falta das coisas na vida. E por isso nós que somos igreja precisamos ir ao encontro delas. Então agora que eu já estou fazendo parte do Grupo Conviro um pouquinho, vocês já me acolheram aqui, eu queria saber que vocês estão me levando aí para fazer uma ação social também, né? Vocês não vão me deixar parada hoje, não. Vai ter que ir embora. Eu queria entender então para onde é que vocês vão me levar. O que a gente vai fazer hoje? Bom, nós vamos te levar com a Aliança de Misericórdia. A gente vai fazer um dia de corte de cabelo, almoço, como já nos falou, ouvido para nossos irmãos de rua, né? Vai ser muito legal. Então a gente vai colocar a mão na massa o dia inteiro, cuidar do pessoal e dar tudo que eles precisam. Não só o material, mas também um pouquinho do nosso coração. Para a gente sair para a rua, além de levar essas doações materiais, a gente também sempre tem que levar o nosso louvor. Não é isso? Sim. Então antes de sair, eu acho que a gente podia, quem sabe, fazer um aquecimento, cantar aquela música que vocês gostam. Nossa, eu amo a Jaque, tipo, as músicas elas servem muito para os nossos louvores, para a gente chamar a juventude mesmo. Nossa, seria muito legal. Vocês estão meio estragos. Ai, eu acho que eu estou precisando de uma ajuda. Jaque Trevisan vai com a gente, então, fazer a ação social. O que vocês acham? Estão preparados? Vamos lá. Então partiu já? Partiu. Está preparada? Vamos embora, é um desafio, né? Desafio. Mas nós vamos tocar. Vamos lá, então. Vamos lá. A gente vê ela tocando os palcos, evangelizando tanta gente, tão longe, né? A gente já partilhou um pouco hoje, durante o dia. E ver essa pessoa próximo da gente, ver que é uma realidade muito próxima da gente, participando também de algumas ações junto com a gente, é assim, é mostrar que realmente é muito gratificante a gente servir a Deus, né? Nós, às vezes, muitas vezes, falando, conversando, abraçando o irmão, ela com a música. Então é sempre uma troca de experiência muito boa, maravilhosa. A Casa Restaurame é um ambiente que acolhe os moradores de rua. A obra é fundada e mantida pela Comunidade Aliança de Misericórdia e existe em muitas cidades do Brasil. A Casa de Belo Horizonte oferece almoço, banho, corte de cabelo e um processo de triagem para aqueles que desejam sair das ruas. É mantida através da ajuda e doações de voluntários e colaboradores. Gente, chegamos aqui na Casa da Aliança de Misericórdia. Vão descer que hoje o dia tá puxado. É isso aí. Vamos lá, gente. Eu acredito que essa ação foi a igreja em saída, sim. Foi nós sairmos além dos muros da igreja, ao encontro de um povo que pode não buscar a Deus, mas que tem a essência divina em si. O Espírito também está neles e, neste momento do encontro, suscita uma mudança de vida, uma renovação, uma vida nova. Jaque, conduza essa oração pra gente, pra gente entregar o nosso dia e tudo que a gente vai viver. Amém. Por isso, Senhor, estando aqui na Comunidade Aliança de Misericórdia, Senhor, queremos dar graças. Graças, Senhor, por estes jovens, por nós que viemos, Senhor, com o nosso pouco, agregar a vida dos nossos irmãos. Derrama o Teu Espírito Santo aqui, Jesus, para que possamos trazer o novo para as suas vidas. Então, Josué, agora a gente já está aqui rezado, todo mundo já está junto. O que a gente vai fazer hoje e como você vai distribuir essa equipe? Muita coisa tem pra fazer. Vocês duas já vão lá pra distribuição e também recolher o nome das pessoas, certo? Porque tem muitos filhos aí só esperando a boa vontade de vocês. Vocês dois já vão também organizar o pessoal tomar banho, porque hoje é dia de banho, gente. Vamos lá. Limpeza, dignidade. Vocês duas vão pra cozinha, cozinhar, pra que os irmãos, ó, tenham um grande almoço. E você fica na distribuição do bazar, das roupas que chegaram, muita roupa chegou. Tá bom? Posso contar com vocês? Pode. Fechou, então? Vamos lá. Vamos lá. Para nós aqui da comunidade que fazemos esse trabalho aqui com o povo de rua, essencialmente o jovem aqui é um sinal da presença de Deus. Para levar as pessoas a acreditarem que, igual a Jaque falou, que eles não são menos, eles podem ser mais. Hoje nós viemos trazer aqui para a Casa de Aliança de Misericórdia algumas doações que a gente arrecadou na nossa paróquia. E agora a gente vai entregar para os moradores aqui e para o pessoal da comunidade de Aliança. A gente está bem ansioso mesmo para poder ver a reação de cada um deles com as doações, né? Coisa que eles realmente precisam e a gente pode fazer essa parte aí para eles. Vamos lá? Bom, ações sociais são de fundamental importância para nós missionários. Mesmo que eu cante, mesmo que eu seja mãe em casa, componha e viaje em missão, como para mim agregou hoje, nesse dia, está servindo o alimento, sabe? Fazendo parte dessa equipe que esteve realmente doando o seu trabalho para mais de 100 homens aqui de rua que almoçaram aqui. Então, para mim, parar a minha rotina e viver esse momento é de fortalecimento, é um engrandecimento interior, é gratificante, sabe? Vê que em coisas pequenas, em coisas simples, Deus transmite tanto o seu amor. E sobre a questão de droga, álcool, desses aqui você sabe me falar quais você já usou ou você ainda faz uso? Crack. Maconha, heroína, nenhum outro? Só o crack? E o álcool, você também faz uso? Não, nunca bebeu. Nunca bebeu? E há quanto tempo que você já está utilizando crack? Há 18 anos, 17 anos. Tá, isso já tem mais ou menos uns 23, 24 anos. Eu tive a oportunidade de conversar com o Odilon, que era um morador de rua que hoje pretende sair da rua e procurar se tratar do vício dele. Então, hoje eu consegui olhar dentro do olho dele e participar um pouquinho dessa história de restauração e entender o motivo que ele quer sair, quem fez ele querer sair e enxergar, mais uma vez, uma esperança que na vida dele é sair das drogas e que na minha vida pode ser tantas outras coisas. Lá em casa, o que eu mais gosto de fazer nessa vida é descaçar batata, cenoura. Quando tem as coisas em casa, churrasco, eu fico na descaçadeira, entendeu? E eu aqui descaçando cenoura para os irmãos. Vamos embora, minha gente. Eu tomei sem jeito aqui ainda, tô pegando aqui e imitando a jacta, mas eu ainda não peguei esse. Olha o ritmo, olha o ritmo. A Marielena é meio mole aqui, gente. Tô devagando. Vamos embora, Marielena. Ela descasca cinco cenouras e eu descasco uma, tá? Vamos lá, Maria. E ela tá com o portador certo. Eu ainda tô com a faca que é mais lenta aqui, ó. O importante é querer ajudar, já. É verdade, é verdade. Eu acho que nesse tipo de trabalho, não tem quem é bom, quem é ruim. Tem quem tem amor no coração, né? Porque muita gente é acolhido, né? Esse acolhimento, esse calor humano. É sair até o encontro do outro, que já é a igreja, né? Ó, já peguei mais uma. Já tô pegando jeito. É, foi muito gratificante pra gente ver no olhar de cada um a gratidão. Estar aqui na Aliança de Misericórdia foi muito bom. Eles que vivem só de doações, conseguem assistir esse tanto de irmão. Isso é muito prazeroso pra gente. Ver que eles ficaram felizes com um simples banho, com o almoço que foi distribuído. Isso pra gente não tem preço. Isso sim é caridade. O momento hoje que mais me marcou foi quando eu estava servindo a comida pra eles e que eu podia encarar face a face, olho no olho, cada homem deste, né? Cada pessoa que traz uma história, que traz tanta coisa e que eu desconheço. Mas Deus sabe. Então estar ali com eles é como a igreja coloca a cultura do encontro, né? Estar em contato, né? Trazendo aquilo que eu tenho de melhor, trazendo também a minha vida, as minhas experiências, as minhas expectativas, é uma troca muito grande. O nosso fundador, o Padre Henrique, ele afirma que o povo de rua não é o problema. É a solução pra uma sociedade egoísta, uma sociedade materialista. Que o povo de rua desperta, se desperta desse torpor do ter e do ser. E aí eles acabam sendo o povo de rua, sinal também de conversão. Hoje eu tive a experiência de ministrar a canção, a palavra, o louvor para mais de 100 homens de rua. E imagine, são pessoas que não tem destino, não tem rumo, não tem motivação, né? Interiormente, às vezes, estão feridos. Então foi um desafio pra mim, ministrar a palavra de Deus pra eles. Mas eu conto sempre com o Espírito Santo e ele sempre honra a nossa ministração. Muitas vezes a gente acha que vai encontrar Deus só em uma adoração, só numa efusão do Espírito Santo. Claro, a gente encontra Deus nesses lugares. Mas quantas vezes a gente pode encontrar Deus no olhar de um irmão de rua? Ou no olhar de quem tá servindo um almoço? Ou no olhar de quem organiza tudo isso pra acontecer? Então, Deus tá aí, né? Deus tá distribuído no nosso coração. Então, pra gente encontrar com Deus, claro, a gente tem que buscar no sacrário, mas também tem que buscar no coração de cada um que cruza o nosso caminho. Que Deus te ajude, que Deus te acompanhe, que a gente que também é pecador, eu sou, todos nós somos, possamos a cada dia querer mais, querer mais, mais da vida. Eu quero mais santidade, eu quero ir em outros lugares, eu quero farar outras línguas, eu quero amar mais a minha família, o meu filho, eu quero mais. Amém? Vamos aplaudir Jesus e terminar cantando. Hoje eu fui sal e luz, porque eu enxerguei Deus no olhar do outro. Hoje eu fui sal e luz, pois transmitiram o amor de Deus. Então, galera, o programa de hoje, mais uma vez, vai chegando ao fim. Mas antes de me despedir, eu vou agradecer esse pessoal que passou esse dia de tanto trabalho com a gente. Muito obrigada, viu, galera do Grupo Convim? Foi muito bom participar e estamos aí para todas as ações. Que ótimo. Você também, Jaque, que saiu lá de São Paulo para vir encontrar com a gente e colocar a mão na massa mesmo, né? Amém, amém. Adorei estar com os jovens, adorei estar com essas mulheres guerreiras, esse povo da Aliança de Misericórdia que faz bem para tanta gente. Amei. Então, para lembrar, Jaque, para lembrar o Grupo Convim de sempre, sempre, sempre ser sal e luz na terra, fica aí a lembrancinha para a gente nunca deixar de ser missionário e de cuidar dos outros. Combinado? Combinado. Então, vai na fé porque eu fui! Fui! Música Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.